Lâmpada Ultra LED para o seu Hyundai Creta, essa versão é aquela versão Prestige, vem com lâmpadas halógenas no estágio alto, baixo e milha E aqui colocamos as lâmpadas Ultra LEDs, trabalhamos com a marca Shock Lite, 100% plug and play, possui foco direcionado no farol, portanto você tem mais alcance E é um produto de primeira qualidade, Decal 3000 acessórios, a loja que tem prazer em atender